Fala galera, canal Perdi, Pai FC galera, estamos aqui para mais um vídeo hoje E o vídeo hoje não tem nem palavras para me falar hoje O vídeo de hoje, estamos aqui com esse cara aqui de novo Que você sabe né, quem é o catatau aqui, você viu né Apesar que nós achamos a máscara na bolsa do gigante né Então o gigante já mostrou que não era ele, então mas Para mim eu acho que continua sendo isso ainda O que está acontecendo? Você está me acusando? Claro que eu estou te acusando Para mim é o seu De verdade é questão, beleza? Uai, o cara faz o maior tempo que não vem aqui É do catatau do teu tamanho Para quem conhece sobre o jogo, a gente está em um negócio no basquete sobre geng Eu estou resolvendo coisa de geng, estou tendo jogo fora Esse jogo ficou descalvado, São José, estou indo agora para Muzambim Mas se eu... Mas como é que eu venho aqui e apareço no vídeo? Esqueça do meu jogo, entendeu? Ah Bob, para mim a gente vai fazer pergunta para você hoje, cara E aí se você... Não, 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 cala a boca, primeiramente Primeiramente, o mano, cala a boca, não Cala a boca, cala a boca, cala a boca Cala a boca, cala a boca O cê é o catatau e o cê não vai entrar mais nessa história não, cara Ele está errado e você está certo Vocês acharam a máscara na bolsa do gigante? Tem dois palhaços, tem dois palhaços Tem dois palhaços, tem dois palhaços Tem dois palhaços, e o bodoque, e o bodoque O bodoque eu acho que é o Daniel, sabe por que, Luquinha? Não, mas o Daniel é mais... O bodoque é magrinho Ó, é o seguinte, cara Bob, como nós fizemos com o gigante, cara Vai ser um vídeo interrogativo aqui, cara É, é mais do que certo E vocês têm sabido? É uma coisa que existe, se vocês não pesquisaram aí, tem sabido? É pretérito perfeito Sabido? Existe sabido? É, você tem sabido? É o verbo sabido, nós temos sabido, eles têm sabido Nós sabemos Quem sabe, às vezes sabemos Existe também, é uma conjugação diferente Sabemos é presente indicativo, Luquinha É, eu sei Parou com esse e também parou com esse Vocês aloprou lá no meu sabido Mas vocês estavam errados, cara Eu pesquisei Caraca, o cara é bizuado Foi lá e pesquisou É lógico aí Eu sabia que eu não estava errado Se eu tivesse errado, tudo bem Você estava sabido Você estava sabido Eu estava sabido Eu sempre estou sabido O sabido não existe não E você está fugindo do foco por quê? Uai Não, nós não estamos fugindo do foco Bom, é o seguinte, eu vou começar com a pergunta, cara A pergunta que todo mundo eu já tenho visto bastante nos comentários, cara E é o seguinte, cara Bob, onde você arrumou essa pulseirinha que está no teu pé aí, cara? O catatau também usa uma igualzinha Os inscritos tudo viu e falou Onde que usa o catatau? O catatau no mesmo pé, olha Nossa, oh, Luquinha Aaaaaaah Coisa na mão Aaaaaaah Aaaaaaah Coisa na mão Aaaaaaah Não, então, não, não Então quer dizer que aqui na gravação ele usa na mão e com o catatau ele usando o pé? Depois você fala que é eu que sou traíra Depois você fala que é eu que sou traíra Olha os cara aí traindo aí no canal aí e você vai E você não vai nem os caras dispensando aqui Olha ali, mas se você quiser tirar da mão por um pé Não A tua tem que me arrancar Não, pera aí, você está dando brecha pro Bob pensar numa resposta Bob, eu quero saber aonde você arrumou essa fitinha aí, cara Você quer que eu saiba, fitinha? Ó, primeiramente, vou dar justificativa porque eu nunca arranquei isso aqui Fala rápido Não tem como arrancar Tá, comprei na praia Você quer que eu arranque, eu arranque? Não, você não vai cortar a fitinha, né? Não, sem cortar hoje Ah, não, você não vai arrancar esse louco dente Não, não, não vai arrancar teu pé fora, né? Ai, ai, ai Eu arranque, hein? Não, vou falar a verdade Não, não Cala a boca, deixa eu falar, moleque Voltando Não, eu tentava essa semana Não, Vitinha, espera ele explicar, ele não explicou Que tal, ué? Você quer sair acampelando? Não, tem que pensar Tem que pensar Tem que pensar Então, cala a boca, caralho Ó, comprei essa primeira vez que eu fui na praia Fui na praia nesse ano de janeiro Fui lá com a minha família Foi a primeira vez, eu queria ter uma lembrança Até no outro ano que eu fosse de novo, então eu me lembrei Não, que lembrança, hein? Beleza, cala a boca Paguei 5 pila nesse bagulho, foi caro Mentir, tá, mentir Até que eu paguei 3 contas Essa semana Ó, essa senhora pergunta, ó Essa semana Essa semana Eu tava no jogo Jogo é de noite Jogo é de noite Não é de noite Não é de noite Ó, esse daqui foi 2 real, depois 5, como? Esse daqui foi 2 real É de dia Você joga 7 dias por semana? Não Mas o dia que o Luque chamou pra gravar eu tava no jogo Não Ainda mandei Ainda mandei Mano, fi, eu tava lá no jogo, tá Jogo é de dia Não, 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 não Cala a boca 7 dias Contra descalvado Tá? Aí, ó, salve aí se tem alguém descalvado, ó Não querendo zoar não, mas deu pau no time do seu Brincadeira, gente Não leva pro coração, jogo é jogo A gente perde, a gente ganha Infelizmente aí também a gente perdeu Desviou foco, desviou foco Desviou foco Desviou foco Desviou foco Desviou foco Cala a boca porque é o dia que a cautava Fechou? Então escuta Ele estava de catatau, fi Ele estava de catatau Qual que é a pergunta dele? Catatau ventida Qual que é a pergunta dele? Qual que é a pergunta dele? Então, não tem nada a ver mais A pergunta do cara não é o que a cautava Eu tô explicando É o seguinte, cara A maior prova que nós tem, Bob, contra o C É essa faixa aí, cara É, mamãe Infelizmente A contra polvo do gigante é a máscura na bolsa dele Algum dia aí você já ficou cara a cara com o catatau ou não? Infelizmente Ah, não, tem aquele dia que foi com a Carol Fora isso Ah, então eu sei o gigante reveza É, pode ser? Não vai revezar Não dá mais não Você tem que tomar providências nisso daí Você tem que investigar Senão não vai dar não Não é que eu revezo O dia que eu fiquei cara a cara com ele foi O dia que eu fui com a Carol O Luquinha tava comigo, cara Você já tomou algum tiro no tornozelo, Bob? Tiro? Na canela Tiro do que? De arsoft? Ah, aquele dia que eu tomei uma mão na orelha O outro aqui que esse moleque me deu um tiro aqui Ah Ah, então por isso tava manto Ah, porque eu Alguma, alguma, alguma sapatada na canela já ou não? Uma sapatada na canela, o que que toma? Uma sapatada na canela sem ser amanhã Não, em alguma, em alguma luta assim Alguém disse que deu uma butinada na... É verdade ele deu Que eu lembro Você já desmaiou alguma vez? Ah, desmaiou uma vez jogando bola lá no campo Foi uma vez que eu desmaiei, foi triste, cara Fiquei... Porque esse dia o Flavinho desmaiou o Catatau também, né? Puxa, ai, ai Ah, o Gigante só ganhou no futebol do Catatau Então eu quero o C, você deixa ele ganhar Eu ganhar no futebol agora? Verdade, cara Outro vídeo que dá pra ver muito bem que é o C, cara É o C jogando futebol, cara Ruim igualzinho? Ruim? Muito ruim, cara E não... Não tem como no que te mentir por causa que o Gigante tava aqui com nós, Bob E o Catatau apareceu Ah, eu vi lá nos comentários que ela falou um corre igualzinho Agora tem jeito de correr? Puxa a Deus que o Bodó que não tá aparecendo, cara, mas... Quem que é Bodó que? Eu não vi saldo de Bodó que não Não, ele viu Bodó que é teu amigo Bodó que é teu amigo Ele viu o que? Ele tá fazendo é muito errado É muito errado Você tem que falar Eu vou provar, pra provar O que que eu provo? Eu vou jogar contra o Catatau Contra ele E você conhece ele então? Pra você chamar ele aqui? Não, se ele aparecer eu chamar ele Seu Gigante não fica envesado? Ah, então o Gigante parece que é de Catatau Eu tenho certeza que é assim Se eu vou ganhar do que é Catatau, você vai ver, ui Eu só acredito quando gravar os dois e o Gigante Nossa, sabe qual é a maior mentira? Eu comprei esse aqui por 5 real Eu comprei esse aqui por 2 real É, na praia é caro Na praia é caro Na praia é caro Eu comprei na praia também, ué O meu na praia Era 3 por 7 pila Mentira Não sei como, mas era 3 por 7 pila Ah, e 1 é 5? É Ixi, então você foi inteligente comprar só 1, hein Ah, é porque eu não queria gastar 7 Mentira As contas não bate 1 é 5, 3 é 7 Mentira 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 Que bem, o andador ambulante é louco assim, eu Não é nem pra fazer 2 por 7 né É 3, logo 3, sim Não, sabe porque, eu entendo essas coisas de marcadorias 1 é 5 e 3 é 7 porque na realidade, 1 é 2 3 com 2 dá 6, entendeu? Por isso? Mas 3 com 2 dá 6? Não E 7? É, dá 6 Eu entendo esses negócios de mercadoria, o pai é investidor. Não tá batendo a nossa obrigação. Pra mim, Luquins. Se você tivesse comprar, era só falar que minha irmã vende, cara, isso aí. Meu irmão faz, cara. Dá mais umas duas aí, ó. Ah, mas eu vou na praia. Na praia tem a moça. Tira a mão do cara aí, Luquins. Galera, é o seguinte, cara. Nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos com o Gigante. O que que é? Se você quer provar que não é o C, toa a câmera, você vai caçar o Catatau sózinho. Verdade, ué. Vai com a GoPro no pote, vai caçar. Se você não achar ele, significa que é o C, então você vai ter que dar até os pulos. Ah, beleza. Aí o cara não aparece por conta de prova. Não, 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 não. Lógico que é tua. Lógico que é tua. Nós vem gravar amanhã, se o Catatau aparecer aí, ó. Eu posso provar de duas formas, ganhando o dele no futebol e gravando. Não. Fica cara a cara com ele aí, pra nós ver que não é o C. Com os dois, você tem que ficar cara a cara. Com ele e com o Bodoque. Aí você me quebra aí. Não, não. O Gigante achou. Os dois, o Gigante achou os dois. Então, então. Mas você acha que ele não vai voltar pra achar o outro? Não. Não, não, não. Eu provo que também, que não é o Gigante, cara. Ah, você tá defendendo ele? Porque é o C, então. Prova que não é ele, porque é o C. Os dois assim, ó. Não, porque eu vi que, sei lá, ele foi treinar. Oi. Eu vi ele subindo hoje lá pro treino. E aí? Ih, hoje nem tem treino. Você não sabe se ele... E aí, o que que tem a ver com hoje? Nem foi hoje que não gravou. E hoje o Catatau nem apareceu ainda. Ah, então é por isso que o Catatau não vai aparecer, porque foi treinar. É. Então, o Catatau é ele. E o C. Então, por isso que eu não quero caçar o Tatatau hoje. É o Tatatau. 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 O Vitinho fala Batatau. Agora o Daniel é o Tatatau. É o Batatau. Pra mim é... É o Tatatau. É o Tatatau tem que falar do quê? Tatatau. Ou pra você, patrão, né? Galera, é isso, cara. Nós tentamos interrogar o Bob, mas ele levou na brincadeira. Agora o bagulho vai ficar sério, Bal. Tô a câmera. Nós vai te esperar sentado ali. E cê se vira, cara. Cê se vira, cara. Cê se vira, cara. O BO é teu, cara. Cê assume esse BO aí. E é o seguinte, cara. Se cê não achar, cê tá fora do canal. E se cê achar os dois... Gostei. Não é, Vitinho? Não tem que ser isso? Gostei. Gostei dessa. Tem que ser isso, porque todo mundo foi punido. Não, não foi punido. Não, tem que ser sim. Não, não. É que cê assume que não é, foi punido que não pode. Não é, mas os meninos do Pecor? Tem. Não fora do canal, não. Tem que ser punido, cara. Tem que ser punido. Fora do canal é outra coisa. Então, ó, Bob. Ou cê acha, ou cê tá fora. Tchau. 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 Tchau.